Oi, você está assistindo a um corte da live da Recordar a Viver. Não se esqueça de conferir bate-papo na íntegra, clicando no card. Mas primeiro de tudo, eu quero saber de você, como é que começou a sua trajetória no carnaval, como é que você foi parar no Irapuru da Moca, em tudo isso? Bom, dentro do samba, a grande maioria da minha trajetória foi no Irapuru da Moca, desde quando eu me apaixonei pelo samba. O Irapuru da Moca fica ali na... É uma travessinha de Cabal com a Salim, e eu moro do outro lado da avenida. Então, quando eu tinha entre 11 e 12 anos, eu escutava aquele barulho todo. E aí teve um dia que eu fui conhecer, onde eu fui conhecer a escola, quando era uma quadra pequena, quando era uma quadra de futsal, que a gente tinha jogos durante o dia. E a noite, no final de semana, era a escola de samba. Aí eu me apaixonei pelo samba, nessa época eu tinha uns 12 anos. Minha família, ninguém é do samba, somente eu. Meus pais nem gostam. É uma dificuldade, assim, quando você não tem uma família que é do samba e começa por você? Porque geralmente eu converso com pessoas que falam, Ah, meu pai já era, minha mãe já era, me levou, não sei o que. E no seu caso, ninguém. Não. Assim, no meu caso, até os meus 17 anos, era muito complicado, né? Porque tudo, pra participar dos desfiles, eu precisava da autorização deles. Que não tinha, então eu sempre dava aquele jeitinho de estar desfilando, mas sem autorização deles. Mas até os meus 17, 16 anos, eu tive muita dificuldade, porque eles não me apoiavam, né? Falavam, então você vai estudar, você precisa se dedicar com outras coisas, com carnaval no futuro, né? Aquelas coisas que a gente ouve, né? Não tem jeito. É, é verdade. Mas aí, com o tempo, a minha família, ela foi entendendo. Então, eles dificultavam, porque a gente que é do samba, principalmente na grande maioria do tempo, quando chega a época de ensaio, a gente realmente, a gente tira o sábado, tira o domingo, a sexta, que a gente fica com a família pra ficar nos ensaios se dedicando. Porque só nós que estamos dentro do carnaval sabemos o sacrifício que é ser de comunidade, representar o seu pavilhão, estar em todos os ensaios, apresentações e representar a gremiação. Então, a gente requer muito empenho, muita dedicação e, às vezes, as pessoas que não conhecem isso, eles não entendem. Só que, pra nossas vistas, é amor, simplesmente amor. Não é dinheiro, não é nada, porque realmente a gente se entrega pro carnaval, se entrega pro samba e não tem, a melhor sensação é de estar fazendo o que você mais gosta.